Moradores dos bairros Santo Antônio, Gralha Azul, Veneza e Sudoeste receberam máscaras neste primeiro dia de ação. A Andréa Sozins, que estava em casa, recebeu o material das mãos da equipe. É importante porque a nossa prevenção e cuidado próximo também, né? Você já tinha comprado a máscara e estava usando? Sim, nós compramos, nós adquirimos a máscara porque eu como é lei, o decreto, e também pela nossa segurança e pelo meu marido que trabalha em empresa. Então eles pediram para que nós estivéssemos adquirindo. E agora mais duas? Mais duas ajuda, você ajuda, porque até fazer a higienização delas, né? O grupo deixou na porta para quem não estava em casa. Equipes de vários departamentos de serviços do município de Pato Branco trabalham na distribuição do material. A meta é entregar 25 mil máscaras. São duas máscaras por casa e o objetivo realmente é esse, é tentar apoiar e combater a Covid-19. Quando a equipe consegue falar com o morador, reforça a orientação que está na embalagem. Além da orientação que acontece nas casas, na própria embalagem da máscara, vem toda uma orientação, o passo a passo ali que a gente recomenda, desde o manuseio, lavagem, cuidados, enfim, né? Então que a população tenha com as máscaras. Haverá novo cronograma durante a semana para a distribuição de máscaras em outros bairros. A gente está elaborando aí uma estratégia de atender o maior número de bairros possíveis, né? Logicamente sempre levando em conta a questão social também, o objetivo de conseguirmos dar esse apoio, esse suporte até mesmo à Secretaria de Saúde, né? Então a gente tem que realmente reunir forças e somar realmente aí para combater o vírus aí.